Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Bom, você trabalhador que trabalhou no ano de 1999 até o ano de 2013, você vai ter o direito da correção do fundo de garantia. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com uma ação contra a Caixa Econômica Federal para fazer essa correção. Porque segundo o Ministério Público, isso é feito de acordo com a infração. Então nós estamos perdendo dinheiro. Então o que nós vamos ter que fazer? Você vai até a Caixa Econômica Federal e pede todo o seu extrato anual de fundo de garantia do ano de 1999 até o ano de 2013. Leve o seu CPF, sua carteira de trabalho, tá bom? Depois disso, procure um advogado de sua confiança, tá gente? Um advogado de sua confiança. E entra com a ação contra a Caixa Econômica Federal. Que o Ministério Público vai estar apoiando nós trabalhadores, tá? O Ministério Público está de parabéns, tá? Então repetindo, trabalhadores que trabalhou no ano de 1999 até o ano de 2013 têm direito à correção do fundo de garantia. Vai até a Caixa Econômica Federal, peça alguém lá o extrato anual de 1999 até o ano de 2013. Precure um advogado, tá? E vai atrás dos seus direitos, tá? Só que a Caixa Econômica Federal vai recorrer da decisão do Ministério Público. Vamos torcer que essa decisão não seja aceita. Quem quiser saber de todos os detalhes, gente, leia na descrição abaixo do vídeo, tá? Que aqui na descrição eu explico tudo direitinho, tá gente? Eu vou explicar tudo direitinho, porque se eu ficar falando aqui vai demorar muito, tá? E como o vídeo é em HD, até eu mando ela demorar. Então, eu escrevi aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição, tá tudo certinho aqui. Então, você leia direitinho o que você deve fazer. Bom, boa sorte pra vocês, tá? Muito obrigado a todos, um abraço do Backhaul e até mais.